. 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 Obrigado. 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 Adão, Bia. Adão, Bia, Fidado. Boa vida, já vai voltar? Já voltou, já voltou. Ô Cris, avisa a Mari que já voltou. O Armarelo já voltou. Acabou de voltar. O Armarelo já voltou. Senão a gente volta... Obrigado. 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 Digno! Digno! Aplausos 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 Aplausos